E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje vai ser de invasão e vocês sabem que vídeo de invasão é top porque a gente não sabe qual a base que a gente tá invadindo E então é uma coisa diferente, uma coisa nova aí pra galera, tá? Então antes de começar essa invasão aqui, gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí galera O like é muito importante pro YouTube levar o vídeo pra frente, conto muito com o apoio de vocês aí, tá? Toma aqui numa basezinha, já entrei aqui rapidinho aqui, dei um rolezinho, dei uma olhada no carro, nada demais, entendeu? Uma base bem pequenininha, vamos ver lá dentro como realmente ela funciona, tá? E eu tô esperançoso, cara, eu tô esperançoso de ter uns caixotes lá pra gente poder abrir aí e conseguir uns itens maneiros Não sei se isso daqui é a base da Kefi ou alguém que tá começando no jogo, pode ser né, alguém que tá começando no jogo E de repente, quem sabe, já até viu o vídeo do Tubarão aí, mas tá maneiro, a casinha bem pequenininha aqui, a base bem pequena Vamos ver se tem coisa boa pra gente aí, tá? Vamos invadir aí, cara, tá demorando demais isso daqui, cara, tá demorando demais Enquanto tá demorando a entrada no jogo aqui, vocês dão o belezinha aí, aquela mãozinha aí pra cima Dá essa moral aí, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, chegamos aqui, show de bola, beleza, show de bola Então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa Pessoal, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu tô aqui, das minhas experiências aqui Ah, galera, eu não sei o que pode acontecer não, porque tô com 20 de experiência, quase certeza de conseguir o bolso, tá? Isso daí foi a atualização que teve aí e melhorou essas paradinhas aqui, vamos ver se aqui, ó, tô com 4 aqui, habilidade disponível aí Eu quero essa habilidade aqui do computadorzinho, ó, computadorzinho, beleza, show de bola Então vamos lá, vamos lá, vamos pegar a paradinha aqui, pô, tem um fiapo de negócio aqui no meu dedo aqui que eu tô gravando Tinha um fiapo aqui no meu dedo aqui, atrapalhando a nossa visão aqui, olha a base do camarada aí, ó Pequenininha, galera, pequenininha, beleza, tomara que tenha coisa boa aqui pra gente aqui, tá? Ó, tem até o canil aqui, vamos ver se o canil tá pronto, ó, tá pronto, uma base meio... Meio mais ou menos, o cara focou, ó, pequenininha aqui, eu vou entrar pela porta, tá? Eu vou entrar pela porta, não tem jeito, não vou arriscar outra parada aí não Tá muito simplesinho aqui, de repente nem vem zumbi pra atacar a gente, tá? De repente a gente consiga de boa aí, tá? Vamos lá, vamos botar pra quebrar aqui, ó Logo na porta aqui, show, show de bola, zero aí, ó Ih, moleque, tá bonito, tomara que não tenha parede na meiuca, né? Se não tiver parede na meiuca, opa, barulho aí, ó Se não tiver parede na... Caraca, quatro baúzinhos só? Que isso, que fi? Uma motoca aqui, beleza, rapaz Que fi, que sacanagem, quatro baúzinhos Vamos abrir logo isso aqui então, ó Vamos abrir logo isso aqui, ó, pra gente ver Tem coisa boa aqui, beleza Show, 19 aqui, ó Rapaziada 19 de volume de... Que isso, galera? Que isso? Opa Tem uns itens de maneira aqui, hein? Cartão vermelho Relógio Vamos botar essa parada pra cá Vamos jogar isso pra cá Isso aqui a gente já pega, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar depois Depois eu pego aqui Vamos abrir os caixotes primeiro E a gente vai e quebra, beleza? Vamos abrir esse caixote aqui logo aqui, ó Pra ver 19, será que vai vir? É arriscado, não vim zubi nenhum, galera É arriscado, não vim zubi nenhum Vamos ver se vai vir Vem, vem um montão aqui, rapaz Vem um montão aqui Corre, tuba Vamos ver se eles conseguem se espetar aqui, galera Consegue, show, show E a gente tem que ficar esperto aqui Que tá travando, hein? Tem muitos zumbis aqui que tá travando Acho que eu vou ter que pegar a metraque, hein? Boa Mete o pé, tuba Mete o pé aí Esse zumbi aqui corre pra caraca, mano Show A gente não pode dar mole Olha como não tá travando Caraca, mano O jogo tá zoado Depois que eu boto pra gravar Então fica pior ainda, cara Fica pior ainda, beleza Caiu aqui, show Ih, vontade de mijar Já pensou? Na hora que... Que eu for matar ele Dessa vontade de mijar aí Vamos deixar aqui na automática aqui, galera Vamos deixar aqui na automática aqui Que a gente já pega logo todo mundo aí Rapaz Já pensou? Na hora que eu tô brigando com eles aí De vontade de mijar Já era A gente morre Não tem jeito Beleza? Vamos ver aí, ó Vamos... Isso Aí sim Porra, não pode dar esse remolho, né, cara? Vou ter que chamar na metraque aqui Que tá travando demais Tá travando demais Isso é se... Diz aí no comentário Se tá travando muito pra vocês, cara Olha isso Show Rapaz, carne seca aqui, ó Vai dar até pra gente pegar aqui, ó Beleza Come aí Olha quanto... Ih, rapaz Gostei, hein? Isso aqui Isso aqui vai ser muito importante Fio Beleza Show de bola Será que ele vai vir invadir a nossa base? Acho que não, hein? Eu acho que ele não vai invadir a nossa base, não Vai pipocar Vai vir a nossa base lá Vai pipocar Caraca, base do tubarão Base do tubarão Não vai vir Com certeza não vai vir Vamos ver aqui, ó Opa, esse daqui eu não curti Não curti esse daqui Não tem jeito Vamos ver esse outro baú aqui, ó Vamos ver o que tem aqui A gente vai quebrando tudo direito aqui, né, galera? A gente podia ter como... Ih, rapaz, já veio aqui, ó Já veio Caraca, moleque Agora tem um montão aqui Aí deu ruim, galera Aí deu ruim Beleza, show Vambora, vambora Isso Tem que ser no miudinho No sapatinho aqui Pra gente poder Dar a distância Daqueles gordões lá, né? Aqueles gordões que são carne de pescoço São boladão, né? Beleza, show Vem por aqui, ó Que aí eles caem tudo ali, ó Ah, moleque Vambora Vamos dar a volta olímpica aqui Que eu não quero gastar minha... Minha espingarda, não Beleza? Show Vambora Come aí, tuba Come aí Pra gente não dar mole Dá até pra passar ali Pelaquele cantinho ali, né? Dá até pra passar Pelaquele cantinho ali Show Pega ele aí, ó Beleza Esse gordão aqui A gente vai cair na porrada com ele, ó Quando o outro chegar A gente mete o pé Isso aqui a gente vai fazer A estratégia é essa, tá, galera? A estratégia é essa Estratégia, moleque Vamos passar aqui pelo cantinho? Vamos passar aqui pelo cantinho? Beleza Cadê eles? Vão todo mundo se espetar ali Boa, garoto Boa, tuba Show No miudinho O sapatinho Eles vão se espetar todinho Tinha que ter mais espeto aí Eu não aconselho vocês Fazerem base com espeto, cara Na moral Pelo que eu reparei Não adianta de nada Nada, 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 nada Beleza? Então eu aconselho vocês Não fazerem base com espeto Porque... Só ajuda aqui a gente Ó, 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 ó Vou matar eles só no espeto Fica olhando Olhando só Vou matar eles só no espeto Aqui, ó De boa Suave na nave Ó Beleza? Isso aqui, ó Já caiu aqui a 10 Beleza Show de bola Vamos comer aqui uma paradinha aqui Uma atadurazinha dessa daqui Podia ter pegado A atadura também tá facinha Ó lá, lá Como eles vão se espetando ali todinho Parece que um já caiu, né? Vambora por aqui No miudinho, no sapatinho Vocês tem que utilizar a estratégia aqui, cara Do espeto aqui, de boa Aqui, o gordão que ficou aqui, ó Beleza Ele deu a volta ali, né? Safado Pensei que ele tinha caído Ó Travou aqui Show Pega ele aí, ó Show Agora a gente pega a mata de boa, tá? Esse aqui tá com... Ó, nem gastamos a nossa... M16 modificada, tá? Agora vamos ver aqui Se a gente consegue alguma coisa aqui dentro O que a gente vai coletar aqui, tá? O jogo tá dando... Caraca, tá muito ruim o meu jogo, cara Tá muito ruim o meu jogo Pega isso aqui Pega isso aqui Pilha Entendeu? Vou jogar esses machadinhos pra lá Jogar tudo pra lá, cara Pega o que, ó? Isso Essa parada de ouro aqui Cartão amarelo Eu tenho de montão lá Eu tenho de montão Cartão amarelo Pega isso aqui, ó Pega isso aqui, ó Circuito Agora que eu me liguei Eles têm circuito aqui, cara Eles têm circuito, beleza Vamos deixar aqui por enquanto Cartão amarelo eu não preciso Essas rodas aí, cara Pode ser importante na frente, cara Roda de tanque, né, cara Roda de tanque Eu vou pegar a roda de tanque Vamos deixar um machadinho desse aqui Beleza Vamos pegar outra roda de tanque Vamos ver aí Cartão vermelho é muito bom, cara Quem também Se na próxima a gente consiga fazer alguma paradinha aí Com esse cartão vermelho Pega aí, ó Uma paradinha aqui Vamos deixar esse machadinho aqui Pega o fio Deixa esse machadinho aqui Pega essa parada aqui, beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos comer aqui Show Então quanto de atadura? Estamos com quatro de atadura aqui Atadura até que Tá de boa, né Vamos comer aqui Uma paradinha aqui Show Comemos, ficamos full Isso mesmo Ficamos full Pegamos fio Beleza, beleza Beleza, não tá tão ruim Não tá tão ruim Caraca E aqui E aqui Opa Aqui tem Uh, moleque Caiu sim, compadre Não tinha visto isso aqui, ó Bota no lugar da machada Do machado aqui Vamos ver a nossa katana Cara, a katana eu vou jogar fora Tá zoada Tem que pegar íter, né Cara, tem que pegar íter em bons Essa chavinha aqui Essa parada aqui Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos jogar pra cá Isso aqui Deixa eu ver O que que eu vou deixar pra trás Cara A katana eu vou deixar pra trás Isso aqui eu vou pegar Isso aqui é bom pra gente poder fazer aquela paradinha lá Mas isso aqui depois a gente vai farmar de boa, né Vamos deixar Vamos pegar essa chavinha aqui Essa chavinha é muito importante pra gente, cara Muito importante mesmo Tem uma machadinha que a gente vai deixar pra trás Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Aqui, o que Aquele negócio de ferro Não tem mais nada o que fazer aqui, cara Não tem mais nada o que fazer aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar Quebrar esse forno Não tem nada nesse forno Eu não vou quebrar, não Vamos pegar aqui Vamos jogar esse machadinho pra cá Vamos ver o que que a gente consegue Aquela gloca tá fedendo, cara Aquela gloca ali tá fedendo Eu vou pegar essa parada aqui Ou roda de tanque, né Vou pegar roda de tanque Vamos pegar roda de tanque Circuito Tá bonito Tá ruim não Não tá ruim não Acho que tá legal aqui, hein Bastante coisa aqui Nós conseguimos pegar Ah, moleque Muitos eletrônicos, ó Um, dois Três Quatro Cinco paradas de eletrônicos Cinco paradas de eletrônicos, então Beleza Deixa eu tirar um printzinho aí Muita parada de eletrônico Então, galera O vídeo de hoje vai ser esse daí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui